Assasino lírico, aka metamórfico O que me move é a vocação divina da palavra Por isso prefiro fazer a cara feia a vida inteira Do que perder a minha honra na brincadeira The blue scenes are young Guerra verbal, nigga canibal Tipo animal, devora instrumental Não vá de território, não na mata um som, um som Ficha boca, lhe o catena é salvação Alto calibre, bate niggas no estilo livre Pô cantindo em canapurda, mesmo correndo Sol na arde, sucesso cá na segunda E talento tem grande pra sacudir Sete vidas, sete sorte, diamante de norte Deus omnipotente, diabos na pera morte One love, promo, cota, MC, wep, new face Tô fudido, recebido, cê mô nigga, c face Mão verdadeiro medo é minha sombra Nigga acabou, complica a minha manobra Sem abrir boca, anda burfa, veneno de cobra Quando é guerra, a tropa que até recua Sou filho da luta, escuta prostituta Não sai de lama, pagaria mais grana O dia volta, gueto, construí no teto Fama, camura, te gosme é moniga Na cura e tranquilo, bota rei mas tipo fogo de artifício Carra trancada, zero confiança Arma secreta, dispara, tiro na testa Tipo gangsta, da pancada Assassina, cindice, arrasto na estrada Cabeça de dois pacos, segundos mata o pac Wapper favorito do Wapper, culta de mira Subtenta contra mim, bocata, escapa de minha mira Flory Bolsonaro, brutal skill Destruí tudo, palhaços de game na street Força budama, pera bola Tipo jacamone Dixa niggas tetraplégico, estado de coma Brucidade anormal, mente atleta Capacidade enorme, igual a planeta Consumiu tipo tequila, coca liquida Na serviço qualquer N, minta liquida Não sai de lama, pagaria mais grana O dia volta, gueto, construí no teto Força budama, pera bola Tipo jacamone Dixa niggas tetraplégico, estado de coma Bota rei mas tipo fogo de artifício Não sai de lama, pagaria mais grana O dia volta, gueto, construí no teto Força budama, pera bola Tipo jacamone Dixa niggas tetraplégico, estado de coma Mas tipo fogo de artifício Verdadeiros, reconhecem verdadeiros Mão negadade Um dia não na volta, gueto, pa construí no teto Sem nenhuma ajuda, facinha escrita Vocação divina, arte e ofício Sem nenhuma ajuda, facinha escrita Vocação divina, arte e ofício Não sai de lama, pagaria mais grana O dia volta, gueto, construí no teto Não sai de lama, pagaria mais grana O dia volta, gueto, construí no teto Mas tipo fogo de artifício Sem nenhuma ajuda, gueto, construí no teto